Transcrição e Legendas Pedro Negri A gente está de volta para o terceiro bloco do Portfólio Digital. Foi nessa música, nesse contraponto do João Ventura, que ele teve um grande ápice no ano passado, em 2018, com nada mais nada menos do que a grande ícone pop mundial, Madonna. João, no Tejubá, em Lisboa, você vai, encontra com Madonna e ela se apaixona por essa obra de arte aqui. Exatamente isso, Rodrigo. Eu estava lá numa tarde em casa e o dono do bar me liga e falou Vem aqui que você vai tocar para uma senhora. Hoje eu quero lhe apresentar uma senhora. Eu já falei muito de você para essa senhora e não falou quem era a senhora. E aí eu cheguei lá, estava a Madonna lá, sentada, e eu toquei esse contraponto entre a Sonata Oluá, de Beethoven, e a insensatez de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. E aí parece que ela gostou, ela começou a se levantar e filmou e tudo. E no outro dia ela pediu o meu telefone lá para o dono do bar e me convidou para tocar em Nova York com ela. E aí você fez uma participação em Nova York que ganhou repercussão mundial e principalmente no Brasil. Sim, sim, sim. Toquei com ela lá no Met Gala, lá no Metropolitan Museum. São essas imagens aí que vocês estão vendo. Madonna subindo no piano e João Ventura tocando, né? Exatamente. Ela subiu no piano, subiu várias vezes no ensaio também e, poxa, foi super bonito aquilo lá. É inspirador isso, né, João? Muito, muito, porque você fica pensando, né, a pessoa já tem uma carreira estabelecida, então, sei lá, pode não ir ensaiar, mandar um dublê, não. E ela estava lá em todas e se preocupando, se preocupando com o figurino, com a roupa, com as dançarinas, com o pianista, com a comida, com tudo mais. Então, foi um grande aprendizado mesmo, assim, sabe? Você vê aquele nível de profissionalismo depois de tanta coisa que aconteceu na vida dela, né? João, você tocou com Madonna em 2018. Em 2019, você está lançando também o seu trabalho autoral. Mas, em 2019, qual seria o grande nome da música, agora brasileira, que você teria um sonho de fazer uma participação como essa? Nino, então, eu realizei um grande sonho em 2018, que foi tocar com o Toquinho, né, que é um grande ídolo. E para 2019, seria muito, muito bom tocar com o Chico Buarque também. E eu vou tocar. Então, fica aí, o Chico Buarque. O João Ventura quer tocar com você. Quero muito, 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 muito. A gente não pode deixar de explorar esse talento do João Ventura aqui. Eu quero saber, João, qual é o próximo contraponto aí que você tem para apresentar aqui para o Porto Fale Digital, para a Bahia e para a Sergipe? Boa. Então, vou fazer uns trechinhos para vocês, de alguns deles, tá? Começar com o Vôo do Besouro, de Rimes Kossakoff, com o Garçom, de Reginaldo Rossi, né? Excelente. Eu imaginei como aquele bêbado lá, que está enchendo o saco do Garçom, fosse o próprio Besouro no ouvido do Garçom. E aí surgiu essa maluquice aí, que é o Vôo do Besouro com o Garçom. Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom, no bar, todo mundo é igual, o meu caso é mais um, é banal, mas preste atenção, por favor. E aí tem também a mistura lá do Caruso, do Lúcio Dalla, com a Sinfonia Número 40, de Mozart, que é o... Te vou-lheu bem, né? Sai, mas tanto, tanto, bem, né? Sai, é o... E aí tem também, né? Sai, é o... E aí tem também, né? Sai... E aí tem também a mistura da fantasia improviso de Chopin, com o Nemiquitpa, do Jacques Prel. Que é o... E aí tem também, né? 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 E aí tem também... E aí tem também, né? E aí tem também que você gosta Durante muito tempo eu peguei essa coisa do fã carioca Sempre achei que combinava Então vamos lá de fã carioca Vamos lá, vamos lá E na surpresa a gente não poderia deixar de tocar uma música O João Ventura tocar uma música com o seu João Alberto também Que é o grande inspirador do João, né? O que vocês combinaram aí pra tocar pra gente? Então a gente vai tocar uma música de minha autoria Chamada Zero a Três Que a gente teve a oportunidade de participar de diversos festivais aí Ao redor do Brasil e ganhamos um segundo lugar, não foi pai? Foi? Foi em São José do Rio Preto São José do Rio Preto, uma fantástica experiência Não tem rotina Qual é? E como eu entendi essa mulher Não sabe o mundo o que quer Ela não quer de novo E o nome é José do Rio Preto, uma fantástica experiência Qual é? Saí de casa bem cedo O Porto Faleigital vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do programa de hoje. Este programa 1º de 2019, extremamente musical, com esse talento que é o João Ventura. Quero agradecer ao senhor João Alberto por nos receber aqui na sua casa. A você, João. Muito boa sorte. Para nós. Muito obrigado. Nesse ano de 2019, no seu novo trabalho de 2019. Segue o João no Instagram, nas redes sociais dele, vocês estão vendo aí. Segue o Porto Faleigital também nas redes sociais. Até o próximo sábado e a gente vai encerrar com mais um Contraponto do João Ventura. Porto Faleigital. Oferecimento. Oferecimento. A novidade. O mundo das joias e relógios em Itabaiana. Credimóveis Home. Móveis de qualidade e sofisticação em Itabaiana. Onco-Ematos. Juntos pelo amor à vida. Emagrecentro. Mude seu corpo em 5 semanas. Cosmético Center Beauty. Sempre você. Maestro barbearia. Barba, cabelo e amizade. Vera Luz Sobrancelhas. Estúdio e Training. Valorizando a beleza. Léo Potência. A potência do sertanejo. E aí